olá aqui meus amigos, eu sou Luís Ruh, eu estou na Áustria e eu estou com as minhas amigas as galinhas, mas essa não é a galinha espiritinha não, essas são as galinhas austriacas, olha que lindas e enquanto estou aqui com as minhas amigas galinhas olha que legal eu quero contar a minha experiência, porque meus pais no meu país no Peru, eles são, oi uma fugiu aqui, senhora galinha bom eu queria contar minha experiência, meus pais são vegetarianos, eu nasci num lar vegetariano então já desde o começo já não eu não me alimentava de carne né e olha que detalhe, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos e a mãe me levou ao mercado e no supermercado pela primeira vez eu vi como era uma galinha, nunca tinha tido um contato assim, tinha uns 7 anos mais ou menos e eu achei tão lindas elas, olha que fofas olha que fofinha, fofinha galinha, elas são nossas irmãs, eu queria levar a galinha para casa como bichinho de estimação, mas eu não sabia que as pessoas se alimentavam das galinhas né, eu achava tão lindas, tão fofas e aliás, na verdade, elas no estágio natural né, elas são muito fofas, muito lindas, então eu observei como elas eram abatidas né, e foi muito desagradável para uma criança ver isso né, então meus amigos, isso foi uma das coisas que mais me fortificou para continuar o amor aos bichinhos, seja no estágio que seja, todos são seres criados por Deus, todos são nossos irmãos né, e aqui nossas irmãs galinhas, vou mostrar aqui pertinho, dê um selfie, olá galinha e em homenagem a ela, nós fizemos um livrinho a galinha espiritinha, para mostrar o carinho que também tem as nossas irmãs galinhas, para com os seus filhotinhos, mais uma vez, digam tchau galinhas, olha aqui, muito legal, muito bem, estou mostrando aqui na Áustria, um local onde elas andam aqui livres, olha que coisa bonita, muito bem, era isso aí meus amigos, um dia veremos a todas as galinhas e a todos os seres da natureza, e os nossos verdadeiros irmãos. Um abraço seu amigo, Luís Jun.